Voltamos e agora tem mais dicas de arte com a Nathalie Debiase. Nathalie, toalhinha pronta, sachê pronto. Tem uma sugestão agora até de decoração e pra gente pôr, né, uma alcinha. É, você põe a alcinha pra pendurar lá no cabide, onde você quiser, né, tô com a mão cheia, sabe? E põe um botão, uma coisa, uma perolinha, ó, fica fofinho. Decora. Ó, dá uma puxadinha assim, ó, deixa eu puxar que eu tô na frente. Aqui, aí fica uma gracinha, olha que bonitinho. E aqui você pendura no cabide, ou na gaveta, no banheiro, em algum lugarzinho no banheiro. Agora vamos pra o saquinho. O saquinho da embalagem ou esse daqui? Isso, então, o jeitinho de fazer é o mesmo. A gente só vai mudar as medidas e o material. Aqui eu usei organza, sem brilho. É melhor que o tule, porque ele é mais fechadinho. E lá, o problema dele pra costurar é que ele escorrega um pouco. Por isso que eu trouxe o tecido, não trouxe ele, pra não dar problema aqui. E eu, e aquele lá, ele é um pouquinho mais estreito. Você pode fazer com algodão cru. Aquele lá, eu peguei um algodãozinho bem safado, branco, pode ser brim, pode ser um tecido mais encorpado. Aí eu trouxe a cola, né? Olha, eu trouxe demais. O pior é que as meninas adoram essas besteiras, né? Pega o banilagem, pode ser aqui baratinho, baratinho, ó. Dá uma lavadinha logo, pra não colher, né? Bom, eu trouxe aqui a cola, porque, né, eu fiz isso em casa testando, deu certo, eu resolvi trazer. Pra fazer o porta-vinho, tem que ser um retângulo de 68 por 20. Olha aí o filando, tá? 68 por 20. E aí, aqui você vai, você vai, aqui você é meio que o seu gosto, assim. A largura que você quiser o babado, aquele babadinho lá de cima, é que você vai cortar aqui. Aí fica meio, aqui eu fiz um mais estreitinho. Acho que aquele ali tem 40, então é 20, assim, porque você dobra no meio, a gente vai dobrar, então tem 40 pela largura do porta-vinho. Tamanho bom. Que é 33. Então é 40 por 33 aquele e o coisa é 68 por 20. Aí o que é que eu vou fazer? Tá aqui, eu já peguei o meu retângulozinho lá. Eu alfinetei aqui dos lados, porque eu peguei um retângulo e dobrei ele no meio. Então eu tenho a lateral aqui aberta. No caso do saquinho de organza, o que é que eu fiz? Eu dobrei assim como se fosse um livro, então a costura foi em L. Tá. Tá? Esse aqui eu vou costurar na lateral e a gente vai reforçar, porque a gente vai colocar uma garrafa aqui dentro. Sim. Então aquele lá pode ser uma costurinha simples, mas esse aqui a gente vai dar uma reforçada. Então vamos lá para a barulhenta. Sobe o som. Sobe o som. Falei, falei, ai, parece com os giraias. Aí minha marido fez, não fala os giraias, que tudo se denuncia. Essa ali brincou, gente, enquanto a gente ligou a máquina, sobe o som, né? Ela falou assim, sobe o som maestro, né? Não, mas maestra é da época, é DJ agora. Sobe o som DJ. Ainda bem que tem gente que liga para mim e acha que eu tenho 15 anos, que eu fico tão feliz. Eu tenho que ser feliz. É. Mentira, não fala isso. Eu não conheço esse personagem. Ninguém conhece o giraias. O giraias. Meu Deus. Vocês conhecem, menino, o giraias? Por favor, você conhece. Fala, por favor, quem é o giraias. Por favor. Marina, a Marina, a produtora conhece o giraias? Ai. Toda gente conhece o giraias. Eu achei que eu era a única que tinha 30 aqui. Quem é o giraias? Gente, eu estou com 2.8. Eu estou com 2.9. Eu não conheço o giraias. Eu estava com 2.9. Eu estava com 2.9. Meu coração está acelerado. Meu Deus. Será que eu estou com 2.9? Você conhece o que é o tal de giraias? Então, gente, é um aí da minha época, porque eu não lembro bem. É desenho animado, giraias? É da época do Jaspion, do Robocop. Não posso falar. Robocop, eu conheço. Thundercats. É daquela época lá, velho. Thundercats. O pessoal que está em casa assistindo, as crianças estão assistindo, que não devem saber o que elas estão falando lá, mãe. O que elas estão falando? Aí agora a mãe explica para os filhos em casa. Não, eu fiquei aflita agora. Estou até tremendo, gente. Mas era tão gostosa a infância, né? Era muito. Era inocente. A gente brincava muito na rua também, né? Barra bandeira, não sei se... Ai, o pessoal que está em casa, a gente estimula os seus filhos, viu? A brincar. Correr, né? A diretora está perguntando aqui o que eu fazia na infância. Ai, diretora, eu adorava descer. Sabe aqueles carrinhos de rolimã? Eu acho que eu já até comentei aqui no Mulher.com uma vez com o meu primo. Ai, mas era divertidíssimo, né? E aí, sabe aquelas crianças? Toda ralada. Eu tinha medo de pipa, porque eu achava que a pipa ia... Sabe que eu ia voar junto com a pipa? Eu morria medo de pipa. Mas o carrinho de rolimã eu adorava. E aí, com o meu primo, sabe aquelas moleconas? Ai, descia na rua, ui, voltava de novo e descia, adorava. Menino, vocês gostavam de... O tocha hoje está aqui nas imagens. Você gostava da tocha de carrinho de rolimã? Era muito bom. Você gostava, Mauricião? Era muito legal, né, carrinho de rolimã? Marina, eu fiquei muito feliz que você conhecia a Jiraya. A Marina, nossa, produtora, conhecia a Jiraya. Precisa ver quietos e outros. Ah, mas você tem um tão velho. Bora voltar, Paula. É tão bom, gente, o clima que a gente se pede. Pronto, foco. Até hoje, por favor, fala do timão lá daquela outra vez que a gente veio. Ai, que tipo que a gente conectou. Então, eu costurei aqui e tirei o excesso do lado. Aí, eu costurei no direito. Eu vou virar pelo avesso. O bom é você passar no ferro, para ficar bem bonitinho. Como o tecido é branco, você vai ver aqui mais ou menos a costura do lado. Onde está a outra costurinha por dentro. O que a gente vai fazer? Vai costurar pelo direito, só que deixar um pé da máquina. E vamos de novo para ela. Deixa eu tirar o sapato. E a gente vai costurar um pezinho da máquina aqui. DJ. 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 Não vou me contando aqui, gente. Nós estamos costurando. E a produtora Tati girar é aquele assim, ó. Não entendi, produtora. A Marina está assim. A Marina também gostava de assistir. Você é espada? É um ninja. Eu vou pesquisar, pronto. O avesso, que a gente costurou primeiro direito, depois o avesso. E esse aqui vai ser o avesso do trabalho. O direito vai ser esse aqui, ó. Que a costura vai estar toda escondida dos dois lados. E também é um reforço, porque a gente vai colocar o vinho aqui e fica um pouquinho, um saquinho mais reforçado. Não vai abrir, tá? Aí, depois que eu fiz isso, deixa eu arrumar aqui, que essa do Jirai acabou comigo. Que só em casa. Nos peidão, mas eles gostam também, né? Depois eles vão passar todo mundo agora nas redes sociais. Atrás de Jirai. Aí aqui, gente, olha. Eu tô tão balanceira hoje, meu Deus do céu. Aí você vai cortar lá aquela faixa, né? Que é essa que vai ficar em cima. Isso. E quando você terminar de costurar o direito e o avesso, aí você vem aqui e marca, ó. Deixa eu marcar aqui. Onde eu quero mais ou menos a minha costura. Onde eu tenho que passar a costura. Porque isso eu tenho que encaixar aqui dentro. Aí, ó, pelo avesso, a gente vai costurar assim. Ó, vai costurar, vai, dobrei aqui. E aí eu tenho que costurar nessa. Porque isso tem que encaixar direitinho aqui, ó. Depois isso tem que entrar aqui. Então é mais pra cima um pouquinho. Pronto. Essa canetinha aqui, depois ela sai. Então aqui eu venho, olha. Eu vou deixar aqui, ó. Dois dedinhos. Eu tenho mania de dedinho, porque eu acho que na hora que a gente tá costurando não é muito legal. A gente vai lá e vai medir dois centímetros. Não, dois dedinhos. Um dedinho, dois dedinhos. Dois dedinhos aqui. E vou costurar. Vou deixar mais outro aqui no fim. Esses dois espacezinhos aqui. Ó. Costurou dois dedinhos? E deixei aqui dos dois lados. No começo e no final da costura. Ó, dos dois ladinhos tem a aberturinha, tá? Sim. Aí eu vou... Dobrar isso no meio, assim, ó. Bem bonitinho. Ó. Ó, encaixei aqui um no outro. Vou juntar aqui, ó, lá do comando. E aí aquela parte que eu costurei lá, é bom você dobrar, se possível, até passar no ferro, que é pra ficar melhorzinho. Porque é por aqui que a gente vai passar o cordão. E aí pra ficar um acabamento bem bonitinho, aqui talvez nem fique. Eu vou costurar assim, sem passar. O bom é passar mesmo, porque ele vai... Quando a gente passar o cordão, esse buraquinho aqui vai ficar bem acabado. Talvez aqui não fique, porque eu não passei. Mas você aí passa no ferro direitinho. Aí volta. Eu venho aqui. Aí volta. Aí eu vou encaixar pelo lado avesso. Ó, eu aqui pensando em girar ele, mas... Pelo lado avesso do trabalho, eu vou encaixar essa partezinha aqui, já dobrada, aqui dentro. E aí eu vou juntar costurinha com costurinha aqui, ó. Buscar aqui a costurinha. E aqui, ó. Costurinha com costurinha aqui. A gente vem alfinetando. E encaixando isso aqui. Ai, gente, será que eu tô fazendo certo? Não tô. Tô prendendo demais aqui. Pronto. Sim. Ó. Pronto. Aqui já deu. Aí eu vou costurar aqui toda a volta. Dá tempo, tá? Se da gente terminar isso? Tem uns dois minutinhos, dá tempo, né? Depois da curtura é só o cordãozinho. Depois da curtura é só o cordãozinho. Eu rosquei a máquina. Eu não sou giraia. Pronto. Aí, estirei todos os orfinetes. Aqui você vai cortar. Não vai dar tempo da gente fazer aqui, mas aí em casa, pra ficar bem acabado aqui, você vai cortar, se tiver, com a tesourinha de picote. Se não tiver, aquela tesourinha que deixa tudo picotadinho. Deixar bonitinho. Se não tiver, você vai cortar bem rente e vai passar um zigue-zague bem estreitinho. Tem. Aquele lá eu fiz assim. Aí vai ficar com acabamento bem legal. Porque aí a gente vai virar isso pelo avesso, pelo direito. Se você quiser aqui também faz a caixinha de leite, que é pelo avesso fazer aquela costura assim dobrada. O pessoal do caso já sabe como faz. A gente mesmo já ensinou, né? Ensinou, né? Aí aqui a gente vai passar, aqui ó, vai tá aquele, aquela dobrinha que a gente deixou lá, ó. Então, por aqui, eu sou uma mulher prevenida. Você bota aquele negocinho lá que faz barulho? É bem Natal. É bem Natal. Quando você chegar, a pessoa achar já que é o Papai Noel. Tem gente que já chega assim, né? Será que passa aqui, gente? Que eu acho que eu deixei tão... Passou. Passou. Aí naquele buraquinho que tinha ficado, a gente passa o cordão. A gente passa o cordão. Se quiser lembrar, faz a caixinha de leite lá, que vai ficar mais bonitinho. Será que eu vou achar que... Ui! Aí. Achei. E aí, pra prender o guiso, ele já vem, olha, com um buraquinho aqui. Então, uma coisinha fina, passa, olha. Gente, eu consegui, ó. E aí, não precisa amarrar. Você joga, solta ele lá e dá dois nozinhos. Tá aí. E aí, ele vai ficar como aquele lá. Ó, tem pra mim aqui, gente? Você dá o assim, pronto. Pronto. Ele vai ficar com o guiso penduradinho. Tanto esse... O mesmo jeito de fazer esse, você faz o... O de embalagem. Pra guardar as embalagens lá, os presentinhos. Não, agora... Deu tempo. Obrigada, viu? Sempre a gente consegue ter pia a mais. Adorei. Obrigada de coração.